O Vale dos Unicórnios Versão Brasileira Aéreo de Richard O que é isso? O que foi, Unicórnio? O que houve? Nada. Não houve nada. É que essa pirralha tem medo da própria sombra. Unicórnio, volte aqui. Não entre aí. Não podemos ir a lugar algum antes de eu tirar as pedras das minhas botas. Talvez as pedras queiram fazer companhias minhocas na sua cabeça. Já chega. Eu o quero agora. Um segundo escorio. Eu já ouvi. Vamos, por aqui. Vejam, um outro unicórnio Está em sérios apuros Diga para o seu amigo se acalmar, Uni Veja isto Presto, esta foi a coisa mais idiota que eu já vi Melhor, isto vai ser melhor Hank, minha Uni, onde está? Eu não sei, mas aquele unicórnio grande precisa de ajuda Vocês estão vendo aquilo? Mas que pena, meu rapaz Você é muito jovem para aprender a usar seus ponteiros E que tragédia Você não vai ter tempo Chame os outros, depressa Prepare-se, turma, já os dominamos Já os dominamos? O que acham que os assustou? Ora, é simples, Sheila Eles deram uma olhada em minha enorme força E uma olhadinha em minha arma também E uma olhadinha na sua carinha feiosa Espera aí Cadê a Uni? Aqueles lobos devem ter feito ela correr para a floresta Eles foram por ali Então nós vamos ter que ir por ali também Se eles foram por ali, nós vamos por ali Ah, porque será que ninguém me pergunta Para que lado eu quero ir? Não, não, não Eu acho por ali ótimo Mesmo que você soubesse como um unicórnio pode se teleportar uma vez por dia Excelente Seus amigos já estão seguindo do jeito que eu queria Ah, desistam Eu não vou bancar o herói para salvar um unicórnio idiota Quem você disse que é idiota? Ora, ora, meus jovens É que ele não quer ajudar a salvar a Uni E... É o mestre dos magos Quem é aquele cara com os lobos? O que importa? Ele levou a Uni Ele é o mago Keller Cuidado, bárbaro Ele tem planos por um unicórnio que você gosta Ah, esse maluquinho não vai me enrolar com seus enigmas desta vez Eu vou anotar cada palavra que ele disser Quem é aquele unicórnio grande? Ah, aquele é o Prateado O líder da última manada de unicórnios Como que ele desaparece daquele jeito? É o seu chifre mágico Dá a ele o poder da teleportação Como todos os da espécie Mas lembre-se O destino de um é partilhado por todos Eu já sei O destino da mágica Não, não, espera A chifre portação Não, não O telefone é partilhado por todos Não, não está certo Ah, o mestre dos magos dá pra você Ah, ah, não Ele foi embora E isso nos causa um grande problema Ah, é? Pois eu vou esmagá-los Ah, pessoal, acho que tem uma ideia melhor Ah, o Hank tem uma ideia melhor Espere, espere um pouco O que é que eu não faço por você? Fique abaixado e quietinho Está tudo bem Ele não viu a gente Aqueles tolos Calma, calma, pequenina Logo estará terminado Ela está bem, Bob Ela está bem Mas ele está levando ela pra onde? Então, deixa eu ver Quando você se esquece Tive a gente Deveve que se... Agora você aumentará o meu poder. Eu só desejo o poder da teleportação, o poder máximo sobre toda a matéria. Você dará uma parte dele para mim e em breve será todo meu. Todos se ajoelharão à Keleck. Até o Vingador me chamará de mestre. Puxa, aquele cara vai ser o novo Vingador. Nada disso, aquele cara é maluco. Maluco ou não, ele está com o Uni. Vamos voltar e nos abaixar antes que ele... Vamos, vamos logo sair daqui, vamos! Encontraremos o vale perdido dos unicórnios. Os últimos três chifres serão meus finalmente. E com eles, o poder máximo. E aí, todos me chamarão de mestre. O que ele fez com você? Não, Bob! Esta coisa está protegida por algum tipo de encanto. Ele está com o chifre de Uni e eu... Calma, Bob. Fique aí com o Uni e vou libertar os outros. Há muito tempo eu vim esperando por isto. E nós vamos ter que soltá-lo, é? Tem sido tão calmo e tranquilo sem ele. Que truque mais sujo. Frans, espere, seu... Quieto! O que foi isso? Vamos descobrir. Está tudo bem, não vamos machucar isso. Ah, mais unicórnios. Uma manada inteira, coitadinhos. Que é ela que pegou seus chifres também. E ele pegará os outros assim que encontrar esse tal vale secreto dos unicórnios. Temos que chegar lá primeiro e alertá-los. Não, eu não vou a lugar algum sem antes ajudar a Uni. Bob, talvez seja o único meio de podermos ajudá-la. Está lembrado do que o mestre dos magos disse? O destino de um é partilhado por todos. É, bom, talvez. Sei não. Esses bichos podem nos levar até o vale. Se pudermos convencê-los a confiar em nós. Acho que já estão convencidos. Venham, ele está indo para a cachoeira. Vejam, um túnel. Olhem, lá está. O vale secreto dos unicórnios. Calma, Uni. Senão você vai cair. Uni, onde você vai? Nossa! Calma aí, estamos do seu lado. É assim que ele agradece? É depois de tudo que nós fizemos por ele? Fique quieto e não se mexa. Nós não estamos assustando, eles estão. Essa não. Muito obrigado. Eu sabia que esses unicórnios os trariam aqui. Agora, os últimos três são meus. Rápido, embaixo do meu escudo. Não se preocupe, Uni. Estamos bem. E você nem imagina quem nos salvou. O Eric. Por que acha tão difícil crer nisso, Álvaro? Mestre dos magos. Sabe, o Eric não faz outra coisa. Além de reclamar e de... Quem diria que ele é corajoso? As pessoas podem ser muitas coisas. Às vezes, seu pior inimigo pode ser o seu maior aliado. Está anotando tudo, cavaleiro? Eu vou dar uma coisa para você anotar. Me tira daqui. Vejam. Kelly que provavelmente já está lá. Vamos, não resta muito tempo. É. E logo, logo, ele será mais forte que o Vingador. Ei, eu sou muito inteligente, não sou? É, se é tão inteligente, tira alguma coisa útil desse chapéu, como, por exemplo, oito mil fuzileiros. Farei coisa bem melhor. Vocês não se lembram? O mestre dos magos nos disse que, às vezes, nosso maior aliado é o nosso pior inimigo. Nosso pior inimigo é o Vingador. Então, eu vou chamá-lo aqui e... Você o quê? Não, 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 por favor. O mestre dos magos disse que, às vezes, Presto. Às vezes. Isso não quer dizer agora. Ei, o melhor momento é agora mesmo. Abra a cadone, ei, noni, noni. Bom, isso deve resolver. O Vingador vai chegar a qualquer momento. Onde? Aqui mesmo. Você não acha que... Você invadiu o castelo do Vingador. E o castigo é... Ei, espere. Eu estou aqui para ajudar você. Me ajudar? Mas que truque é este? É nenhum truque. É verdade. Você tem que deter Kellick. Ele tem um plano perverso contra todos nós. Ele roubou os chifres dos unicórnios e disse que poderá vencer vocês. Pare! Você disse Kellick. Agora, comece do princípio. E o mais forte será o último. Outra vez. Essa ideia é mais idiota ainda do que a do Presto. Para onde é que ele vai afinal? Cala a boca e faça louco. Agora. Calma, rapaz. E onde é que esse truquezinho vai nos levar? Somos culpados do prateado estar aqui. Talvez este truque o leve de volta. E talvez sejamos destruídos por Kellick. E serão sem dúvida. Desculpe, Hank. Nós tentamos. Um esforço nobre. E também o último. Vocês agora não vão mais me aborrecer. Venham! Espere até eu contar vocês aonde estive. Presto! Com licença! Mas como é que você fez isso? Ai, meu Deus! Eu não fiz. Ele que fez. Vingador! Saudações, Kellick. Perdoe-me pela intromissão. Certamente. Certamente o quê? Certamente... Mestre. Assim está melhor. Eu quero lhe agradecer, Kellick. Por guardar os chifres dos unicórnios. E por mantê-los a salvo para mim. Kellick. Bebere o encanto. Kellick. Como quiser, Mestre. Eu acho que alguém vai te dar mal. Bebere o encanto, Kellick. Certamente, Mestre. Os chifres são meus. O poder deles é meu. Agora você me chamará de Mestre. Verdade. Essa é a nossa chance. Vamos cair fora daqui. Negativo. Esses animais estão muito fracos para fugir e precisam ter seus chifres de volta agora. E o que é que você vai fazer? Vai colá-los? Não. Mágica. Abra a cabeça. Chifres apareçam. Eu acho que precisa mais mágica para colocá-los do que para tirá-los. Seu tolo. O Mestre dos Magos disse que você só tem que colocar um. Ele disse, o destino de um é partilhado por todos. Coloca isso no seu chapéu. Gente, eu detesto admitir, mas o Eric está certo. Está bem. Abra a carune. Devolvam os chifres aos unicórnios. Olhem só isso. Quieto. Vamos ouvir. O castelo está afundando. Mas claro. Galax subindo. Seu castelo some consigo. E agora? Os unicórnios são meus. Mas que rato. Que luxo. Qual é a saída mais rápida daqui? Contem-nos os unicórnios. Eles poderão nos teleportar. Puxa, parece o fim de Kallack e do Vingador. Não, positivamente não é o fim do Vingador. Olha só, Diana. Lá vai uma unicórnio muito feliz. É. Só que deixou para trás um garotinho muito triste. Bob, nós temos que ir. Temos que continuar procurando o caminho de casa. Eu não vou embora sem a Uni. Bob, e se ela quiser ficar? Mas eu gosto dela. A Uni tem que vir. Eu quero que ela venha. Vamos, pessoal. Vamos embora daqui. Puxa, vocês acham mesmo que Uni vai ficar com... Presto. Vocês querem parar com isso? Vamos, caiam fora daqui. Pela última vez. Sei lá, a culpa é toda sua. Por que tinha que trazer esses filhotes para cá? O mestre dos magos disse que ao crescer se tornariam bons guardas dos unicórnios. Eu não tenho culpa se eles gostam dos seus pés. Uni! Umi, eu sabia que você ia voltar. Eu sabia. Sheila, você está bem? Você está brincando? Eu nunca estive melhor em toda a minha vida. Bob, você precisa de ajuda? Não! Ela não é pesada. Ei, quer ter cuidado com esse chifre? Eric, só mais uma palavra sua e... A meninais? A meninais! Tchau, tchau.